Salve, salve, queridos! Eu sou o DJ Easy Nylon aqui do Black 105 e também tô passando por aqui, primeiramente, pra desejar os parabéns aí pro Marcelo. Saúde, amor e paz sempre pra você, certo, meu mano? E parabéns, TransaChic, pelo sucesso, que esse sucesso se repita por muitos e muitos anos e a gente, no que for possível, vai trabalhar pra ajudar nesse crescimento. Um abraço, é nóis! Vamos tirar a mão da onda! É a festa da 15 aniversário da TransaChic e o Black 105! Vamos fazer uma viagem no tempo, parabéns! E agora que já um ébilo 6.000, uma vida cliché comimbora curves, foi o mensagem do tipo 2.000 Elmag遊 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Transcrição e Legendas Pedro Negri